O mundo da mata sou eu, sou eu Quem não me conhece vai na Conocência O mundo da mata sou eu, sou eu Quem não me conhece vai na Conocência O mundo da mata sou eu, sou eu Quem não me conhece vai na Conocência O mundo da mata sou eu, sou eu Quem não me conhece vai na Conocência Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Música 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 Música